Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 9h15 da manhã do dia 19 do 4, um dia bem cheio de ontem para hoje. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de como provenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, no fechamento de ontem tivemos um dia majoritariamente negativo para os ativos do portfólio, baixo volume, sem sentido para as quedas mais agressivas, passando aos acontecimentos. Mas, para quem ficou tenso, a questão da Zemp comentada na live não é uma questão. A gente teve agora, de ontem para hoje, a publicação do que eles queriam dizer com o que apareceu lá na tela da Bloomberg como captação de fundos, que foi emissão de nota comercial. Então, basicamente, tomada de capital por alavancagem, nada que chame a atenção, nada que possa ser algo que vá ser um problema, follow-on, não tem nada disso. Então, aquilo lá passou. Acabou o fiscal entregue ao Congresso, agora a gente começa a ter o processo legislativo se desenvolvendo, o que deve, de fato, ser aí a grande parte da atenção nos próximos dias. O Ryzen planejando follow-on, os valores comentados pelas notícias entre 400 milhões de reais e 500 milhões de reais. A Multi investindo 20 milhões de reais numa startup de assinatura de equipamento fitness. Se não me engano, foi fundada por um ex-fundador da Netshoes. Então, mais uma diversificação ali para a operação. No show de horrores do governo de ontem para hoje, o Lula ainda não planejando uma visita na Ucrânia. Então, assim, muito macho para falar de algumas coisas e para ir na Rússia, frouxo, violentamente frouxo, no caso de, de fato, ver a guerra acontecendo. Também falando que jogos de tiro são parte da causa da violência infantil, não tem nem o que discutir com relação a isso, recuando no combate à sonegação pelas varejistas chinesas, com a questão da liberação de isenção de imposto até 50 dólares de entrada de produto de pessoa física para pessoa física, gerando já a reação nas varejistas aqui. E aí, o título de curiosidade é Dilma defendendo lá o diretor, o presidente da Apex, que mudou as regras porque não sabe inglês e vai ter que dirigir uma operação que fala internacionalmente o tempo todo. Me pergunto por que será que ela, especialmente a Dilma, sairia na defesa de alguém que claramente não tem qualificação para assumir o cargo que está assumindo, que não fala o básico de inglês e tem que lidar com o mundo. Então, assim, por que será que ela está defendendo ele? Southwest, a operação de aviação americana com mais problemas técnicos, está gerando cancelamento de voos, a gente viu ela passar por isso tempos atrás com uma questão bem parecida de problema técnico. Justiça do Espírito Santo concedendo reintegração de posse às terras da Suzana ocupadas pelo MST, e o governo já começou a tratar isso de uma forma menos parcimoniosa, de modo que invasão de terra é invasão de terra. A DASA, de laboratorial, aprovando o preço do follow-on para ser jogada no mercado em R$ 8,50 por ação. Fox News vai pagar R$ 787 milhões para não ir a julgamento, isso por sabidamente espalhar falsa informação implicando fraude nas eleições americanas. Aqui um ganho para a democracia do planeta como um todo. Resultados. A gente tem a Romi, que vai ser analisada hoje, da receita para ação líquida com queda de 9,2% year-near, queda de 51,7% quarter-on-quarter, emitido ajustado, 13,3% year-near, queda de crescimento, queda de 63,6% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, margem de 17,5% versus 14% no mesmo período do ano passado e 23,3% no quarto trimestre de 2022. Lucro líquido ajustado com uma queda de 1,5% e uma queda de 59,7% versus o período anterior. A gente começa, então, a abrir hoje a temporada de balanço. Ativos que eu estou observando mais de perto, Minerva, Via, Alpargatas, Guararapes, Fleury, Oceanpact, Neoenergia, Cognon e o Doutor Preve, todas elas com oscilação de preço que faz zero de sentido do dia de ontem para hoje, do fechamento de ontem. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, Marroba e Vestir com Sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá teando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como merda. Um grande beijo a todo mundo e hoje já temos a primeira análise da Romy. Vale lembrar que a gente tem ali os Entendendo a Análise para a galera poder entender melhor como é que funciona o do Diligence nas análises do canal. Valeu, galera, beijão!